DJI Mini 4 Pro, vai a 20 quilômetros, você acredita nisso daí? Tá escrito aqui ó, 20 quilômetros, e o povo fica me questionando. Semar, é 20 quilômetros em linha reta ou não? Ele disse, se eu fizer uma curva, dá certo ou não? Como que funciona essa história? Você acredita em tudo que tá escrito na caixinha do drone? Gente, antes de tudo, papel higiênico, papel, qualquer coisinha que você escrever, aceita. Papel aceita de tudo, né? Ou seja, informação. Quer uma prova disso? Tá aqui ó, pra você, olha só, olha só, olha só, olha só que bonito aqui ó. Ó, imprensa, tá? Zé Mário Sobrinho, imprensa. Aqui atrás, olha só meu crachá que bonitinho pra você ver, olha lá. Habilitação de piloto de drone, Zé Mário Sobrinho, piloto, certificado por ANADA, DENADA, deixa eu mostrar nessa câmera aqui ó, Zara Patel, DENADA, e ANADA, DENADA é, DENADA, tô sem óculos aqui, DENADA, ZANADA, essas coisas, tá? Ou seja, tua criatividade, você pega, imprime, manda plastificar e todo mundo acredita que é verdade, tá? Aqui a caixa, você quer fazer uma caixa bonita e escrever, você escreve o que você quiser, tá? Outro exemplo pra você, de coisas que a gente pode fazer e ver por aí, né, que a turma inventa um monte. Olha só, esse daqui é o drone E88, ou 58, tá? Esse daqui é o drone que você vê anúncio na China falando que é um drone profissional. E tem uns colegas ainda que vê anúncio desse drone aqui, que os caras têm a cara de pau de escrever assim, os fabricantes, engenheiros de uma potente tecnologicamente fábrica de drones, se revoltaram e saíram e estão produzindo esse drone a preços acessíveis, que eles estão revoltados com os altos custos que eles cobram, e estão te entregando drones profissionais, pá, 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 é isso daqui que eles estão te vendendo, tá? É isso daqui, esse drone é de brinquedo, não serve pra brincar, tá? Mas não é nada disso daí. E se ele gravar em 4K, é o que eu falo, 4K é o seguinte, é o tamanho do arquivo, o tamanho da tela dos pixels. Agora, se nos pixels vai ter coisa de qualidade ou qualquer lixo, aí que tá. É 4K porque é 4KKKK que os caras vão dar de risada da tua cara, tá? O que que tá escrito aqui? Potência de transmissão de 20 quilômetros. Isso significa que esse drone, assim como muitos outros, quando você vê a distância, ele tem uma potência, que se você colocar, subir no maior prédio da tua cidade, e o drone for na horizontal, retão, tiver nenhum obstáculo. E outra coisa, a umidade do ar estiver baixa, por quê? Se tiver água, se tiver úmido, o que que acontece? É a mesma coisa que tiver água, é uma barreira, sabia, né? Então, se você tá muito longe, tendo um pouquinho de umidade no ar, o que que acontece? É como se fosse uma parede de água que tá na tua frente. Um pouquinho é pouco, mas se você andar 20 quilômetros, imagina 20 quilômetros, faz as contas aí. 20 quilômetros numa umidade do ar, vai ser uma barreira, então isso daí impede a propagação. Tem um monte de coisas que vão te dar problema. Mas só pra você entender, os caras projetaram esse drone, fizeram um dispositivo que tem uma onda com potência de chegar a 20 quilômetros transmitindo. Verdade, verdade. Isso daí é em condições ideais, da clima, das coisas da propagação, e também em linha reta e visada, tá bom? Você vai falar assim, ah, mas é, Mario, eu vi um vídeo aí, de um caboclo aí, andando 20 quilômetros com esse drone. Que ele levanta e vai com o drone a 20 quilômetros e pousa. Então você volta nesse vídeo aí, assiste, que ele tá mostrando a tela do voo. Na tela, aqui em cima, a tela do aplicativo, aqui em cima, mais ou menos, ele mostra o sinal do controle remoto. Você vai ver que o sinal do controle remoto, em nenhum momento, baixa, ele fica top. Ele fica a barra cheia, toda hora. Gente, quem já voou com qualquer drone que seja, você sabe que o drone passou vento, passou alguma coisa, ele dá umas variadinhas, algumas coisinhas e tal. Quando você vai a 2, 3 quilômetros, ele vai, ele oscila muito. Pode ser que não falha, mas ele dá umas osciladas. Nesse vídeo você vai ver que ele fica a barra cheia, 20 quilômetros e barra cheia. Ah, mas o cara foi linha reta e tal. Eu só acredito vento. Eu tenho um drone desse, esse drone aqui, tá aqui, ó, zemario.tv barra rifa, você pode ganhar esse drone, não sei quanto você tá vendo esse vídeo, esse drone aqui você pode levar ele nessa rifa. É o drone que diz que voa 20 quilômetros. E esse drone, com 600 metros, eu fiquei sem sinal. 600 metros. Não tô brincando. Eu estava na cidade de Águas de Lindóia. Você conhece Águas de Lindóia? Eu tava na colônia do funcionário público, que é logo ali, é assim, ó. A cidade tá aqui, tem uma montanha, e depois da montanha até a colônia que eu tava. O drone veio aqui, a hora que ele passou, eu tava vendo ele, a hora que ele passou um pouquinho depois da montanha, perdeu o sinal. A montanha tava aqui, ó, eu tava aqui no buraco. Ele levantou, foi indo reto, a montanha só tava aqui, ele só foi um pouquinho pra lá, ó, eu tentei subir mais ele pra ver, ele perdeu o sinal, deu o retorno e voltou. 600 metros. Tá? Um drone que tem potência de chegar a 20 quilômetros, eu não vou discutir isso. Verdade é, vamos aos fatos. Ah, se você tiver, então, você tá aqui, o drone tá ali, e você tá enxergando um com o outro, pode ser assim que ele chega lá. Faz as contas. Entra no chat GPT da vida, vai fazer conta, dá pro teu estagiário aí fazer conta da... Aquelas contas de escola que você fazia de física. 20 quilômetros. Você anda na média de 20 a 30 quilômetros por hora. Quanto tempo você anda, quanto tempo dura a bateria, você vai fazer as contas e você vai ver. Pra ir e voltar a 20 quilômetros, não vai dar certo. A não ser que você for a favor do vento e a hora que você chega lá, o vento volta. A conclusão que você vai chegar é que esse drone, se você quisesse, que tem gente que compra pensando que você sai daqui, vai 20 quilômetros, dá uma volta e volta. Não é assim, tá? Outra coisa muito comum. Pessoa fala pra mim, dizem, Mário, eu comprei o drone e minha empresa de segurança do... Eu tenho uma empresa lá? Toda vez toca o alarme de madrugada e é um sapo eu ter que me trocar, pegar o carro e ir lá. E a empresa tá a 2 quilômetros da minha casa. Mas eu quero um drone só pra levantar e ir até lá ver se tá tudo em hora e de volta. Se você estiver na cidade, ele não serve pra isso. E quando eu vou explicar pras pessoas, o cara fala assim, mas é Mário, eu comprei esse drone, tá escrito 20 quilômetros. Entendeu? Nessas condições ele vai, tá? Se você estiver num prédio, teu negócio estiver a 2 quilômetros ali em linha reta, você vai subir, você vai conseguir ver e tal. Outra coisa que acontece direto. O cara vai lá longe, na hora que o drone tá pousando, ele perde sinal. Porque você tá aqui, tem os obstáculos, então você levanta o drone e vai, 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 vai. A hora que chega lá longe, ele tá pousando assim, ó. Você quer pousar, quer ver alguma coisa? A hora que você baixa, ele perde sinal. Daí ele levanta e volta. Quem faz long range, sabe? Você tem que programar o drone pra, em caso de falha de sinal, ele pousar. Acontece muito. Do cara perder o drone, ele vai, esgota a bateria, tá lá longeão. Na hora que chega lá, ele vai pousar, não consegue que o drone acione o return to home. Daí ele volta ou ele perde sinal. Daí o drone fica perdido e não sabe onde passou. Porque não vai ter bateria pra voltar. São inúmeras coisas que acontecem, tá bom? Mas entenda que, a hora que você pega um drone que fala que vai a 2, outro que vai a 20, é claro que o sinal dele é mais potente, mais tudo. Só que você tem que saber, primeiro, segurou o controle. Como que é a propagação? A antena, tem antena que, normalmente, aquelas anteninhas quando você levanta, não é pra apontar pro drone aqui. Se o drone tá ali, você tem que fazer assim. Porque a antena, ela joga o sinal assim. Então, se o drone tá lá, não adianta você ficar com a anteninha assim. Você tem que fazer assim pra ela jogar o sinal assim. Interfere muito quando o drone tá muito longe, se você der uma mexidinha, tá? Outra coisa, acoplador de antenas, defletor que você coloca atrás. Ajuda, ajuda. Lembra das internets Wi-Fi? Tem umas cidades que ainda são populares até hoje. Como que funciona aquilo? Gente, aqui lá o cara pega o roteador da tua casa. Aquele roteador que não vai 30, 40 metros. Liga uma antena dessa daí e ele vai a 5 quilômetros o sinal. Só que como que ele vai? Ele cata a anteninha dele, coloca aquela panela atrás, tipo uma latinha de cerveja cortada atrás assim. Ela vai canalizar o foco do negócio e vai jogar um túnel assim, ó. E lá na outra ponta, tem uma outra antena apontada, do mesmo jeito, pra receber e transmitir esse sinal. Desse jeito, você consegue ir. Se você colocar no teu acoplador, no teu antena, no acoplador e mirar no drone, você vai conseguir ganhar alcance sem senhora. Tem isso daí aqui no canal, tá? Mas entenda isso. Não acredita em tudo que tá escrito nas caixas e mesmo assim, lembra... Por exemplo, outra mentira que tá escrito aqui, que a turma acredita. Ah, esse daí tá escrito que é 30 minutos de voo. Gente, o tempo... Não sei quanto tempo que tá aqui, tá? Mas o tempo de voo... Por exemplo, o NEO, falam 18 minutos. O NEO, é 11 minutos que eu voava com ele. 11 minutos. Mas não é 18. Gente, o tempo de voo que a gente usa, por exemplo, de bateria... De bateria, eu falo, você enche, tá com 100%, você voa. Na hora que der uns 30%, você vai pousar, tá? Você vai puxar pra pousar, pra parar nos 20%. Ah, mas, gente, drone não é que nem fusquinha. Lembra fusquinha? Pra você andar até o cheiro, sabe? Andar e andar, tem que ir andando, tá? Drone, você tem que deixar uma reservinha lá. Se você ficar esgotando a bateria todo voo, tua bateria não dura 3, 4 ciclos. Eu já falo aqui no canal, em vários vídeos. A bateria dura bastante, se ela tiver um estilo de vida saudável. A bateria é que nem gente, tá? Então, tem várias coisas que o anunciado é uma coisa. Ah, mas o anunciado de 30 minutos desse drone, o 18 e tal. Esse tempo de voo, por exemplo, é se você vai num lugar fechado, sem vento, levanta o drone e deixa ele parado, sem gravar, sem fazer nada. Aí, e outra, na primeira e segunda vez. Aí, pode ser que ele vá do 100% até o zero, ele fique lá, realmente, os 18 minutos, os 30 minutos anunciados. Mas você não vai conseguir, em condição real, fazer isso daí. A hora que você levanta esse drone pra voar, você pega vento. Pegou vento, o drone vai inclinar, vai forçar mais o motor. Você tá gravando, você tá demandando transmissão, não sei o que tal. Um monte de coisa que tá gastando mais bateria, entendeu? Aprenda a ver essas coisas. E não sai acreditando em tudo que você lê. Lembra disso daí, papel, pega uma caneta, aceita tudo que você quiser, escreve lá. Todos os absurdos estão nesse negócio aí. Não vai me acreditando nessas coisas. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Só que, infelizmente, o povo, não sou socialista, nada disso. Mas no nosso mundo capitalista, o que que acontece? A gente tem que vender. Pra vender, tem que fazer propaganda. E a turma da propaganda não mente. Mas inventa umas coisinhas, aumenta umas coisinhas a mais. Faz você desejar, pensando que você tá comprando um negócio, que não é tudo isso. Porque imagina, o cara vira pra você e fala assim, ó, compra esse drone. Ele talvez chegue nos 3, 4 quilômetros, mas em condições de ar, chega nos 20. Você não vai. Ele só fala dos 20, mas ele não fala nos poréns, entendeu? É isso que acontece. Então fica tranquilo. Pode pegar, é bom, é. Mas toma cuidado com... Não sai por aí acreditando em tudo isso daí. E qualquer coisa que você queira fazer, quer comprar, esse número é meu WhatsApp. Manda uma mensagem pra mim. Ah, Zé Mário, eu tô querendo comprar esse modelo total. Conversa comigo antes. Eu não aguento mais conversar depois. Porque antes eu vou te recomendar. Depois é um tal de o cara falar assim, Zé Mário, eu já comprei, isso daqui presta. Eu falo, meu, a caca já tá feita. O que que você quer que eu fale? Compra outro, não era pra comprar. Não tem o que fazer. E pra você, que às vezes pega e fala assim, ah, eu vou comprar esse drone aí. Vai ser investimento. Vai ser investimento no elefante branco, que acho que nem no túmulo teu vai caber esse negócio aí. Tá? Então, se der pra conversar comigo antes, melhor. E outra coisa, ó. Que nem eu te falei, nesse link aqui eu tô fazendo ações entre amigos, tô fazendo rifas. Todos os dias, às 15 pra 7 da noite, tem live aqui no canal que a gente faz rifa. A gente conversa sobre drones, bate papo, faz um monte de coisa e você pode participar. E se você for comprar um drone, manda uma mensagem pra mim, eu te dou consultoria grátis. Te ajudo, eu te indico o vendedor com nota, sem nota. Tudo que você precisar, eu analiso e te oriento. Pode ficar tranquilo. E falando nisso, tanto pra comprar drone, quanto pra comprar uma TV, um fogão, uma geladeira, qualquer coisa. Pra tua sogra, pra você. No Mercado Livre, Magazine Luiza, AliExpress, qualquer lugar. Manda uma mensagem pra mim. Se eu tiver esquema de afiliado com eles, se eu tiver alguma coisa, você compra pelo meu link, que você vai pagar a mesma coisa. Se não, menos até. Pode ser que você pague até menos, mas você não vai. Ou é igual ou menos, mas de quebra, se vier alguma comissão, eu dou de graça pra você números da rifa. Então, você vai comprar uma televisão, um celular, compra por aqui, pelo meu link aqui, e eu te dou números da rifa. E você pode levar números de graça. Já pensou? E ganhar um drone, de graça. Comprando a mesma coisa. Fica à vontade. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, manda um zap, ou se não aparece nas lives. Tá bom? Então, um abração pra você. Muito obrigado. E até a próxima. Gente, ó que chique. Você está assistindo o programa do Zé Mário em francês. Você está entrando assistindo o programa do Zé Mário em francês? O Zé Mário em francês é um programa do Zé Mário em francês. Colabore, colabore, Zé Mário em francês. Os drones, aeus e afins, o inteligente de forma descontraída. Assista os vídeos diários e participe das lives. Zé Mário. Zé Mário. Zé Mário. Achadinhos, achadinhos, achadinhos do Zé Mário. Você já visitou os achadinhos do Zé Mário? Lá tem muita coisa boa. Se não tem o que você quer lá, me manda a mensagem que eu procuro um cupom. Se você for comprar algo, não vai esquecer. No Mercado Livre, Magazine Luiza ou qualquer outro lugar. Me manda a mensagem que eu procuro um cupom. Passadinhos do Zé Mário. Pode ser o sofá ou a geladeira pra sograr. Um batom pra patroa. Quem sabe um drone pra você curtir? É só me chamar que eu vou te caçar. Um cupom de desconto. Passadinhos do Zé Mário. Me chama no zap que explico melhor. Fazendo isso, você ainda ganha números da ripa. Pocos e pijão. Conheça os achadinhos do Zé Mário. É www.znaero.tv Barra achadinhos. Os achadinhos do Zé Mário. Você vai adorar. Manda os produtos que você quer comprar. Que a promoção é boa e você vai ganhar. Achadinhos do Zé Mário.